Marcos, no seu carro aqui, a luz de injeção acesa lá, ele deu o código P0420, que é referente a catalisador, tá? A primeira sonda, ela deve oscilar, a segunda, ela tem que manter nula, tá? E aqui ela oscila igual a primeira, vou manter ele acelerado, ó. A segunda sonda tá oscilando, e não pode. É ela que monitora o catalisador, então ela acaba copiando a imagem da primeira. Então essa segunda, ela tem que trabalhar nula, tá? Problema de catalisador aqui, vida útil, o carro já tá com 132 mil, a falha lá, ó, P0420, catalisador, beleza? Beleza, pessoal? Sou eu, Thiago Cançosa, um novo vídeo pra vocês. Dessa vez eu tô aqui com um Vectra 2.0 2011, elegância. Esse carro, esse proprietário já é cliente nosso há um bom tempo, e sempre faz manutenções que ele solicita, estamos sempre prestando serviço pra ele. Agora ele veio questionando que acendeu a luz de injeção na estrada com ele, que ele foi viajar, e gerou o código P0420, tá? Esse carro tá aqui com 134 mil em odômetro. Ah, numa manutenção anterior, uns dias atrás aí, ele pediu pra, como acendeu a luz, pediu pra que nós fizesse uma avaliação, já avaliei, vi a parte do sistema de ignição, tá tudo certinho, tá? É mais a eficiência do catalisador mesmo. Olha lá, ó. Ele tinha apagado a memória pra ele no dia, agora ela voltou de novo a acender. Então, baixa, eficiência baixa do catalisador. Nesse intervalo, como eu orientei o cliente, ele já efetuou a aquisição aqui, tá? Do um catalisador novo, a embalagem tá fechada, ele nem abriu ainda pra conferir, no Mercado Livre. E vamos estar efetuando aí a substituição. Falei pra ele que ele comprasse a marca Mastra, tá? Mastra ou Scapex, são marcas boas, já montei, nunca tive problema. E vamos estar efetuando a troca dele aí. Olha lá, aqui marcado, Mastra. Vamos estar efetuando a troca do catalisador. E vocês vão acompanhando essa manutenção, ok? Aqui, ó. O catalisador vai nessa região, um espaço bem apertado, bem confinado ali. Então vamos estar efetuando a substituição dele. E após a troca, efetuando os testes. Não vou mostrar no scanner como é que ele tá funcionando as duas sondas. Até mesmo porque, se não vai esquentar o catalisador, depois pra gente tirar, com ele quente já é mais ruim. Aproveitar que agora ele tá um pouco morno, né? O cliente veio da casa dele e tá aqui. Então vamos estar efetuando a troca dele aqui. Vocês vão acompanhando a manutenção desse carro, beleza? O que eu vou encontrar aqui de importante, de passar uma informação pra vocês, eu vou estar mostrando, ok? Bom, pessoal, olha aí, ó. Desmontei aqui a parte da frente aqui do vectro, tá? Tirar a grade, tirar aqui, ó, o eletroventilador. Pra daí nós teríamos acesso aí ao catalisador, tá? O catalisador vai aqui. E aqui eu já abri a embalagem do novo, tá? Chegou o catalisador novo, como eu mostrei pra vocês. Massa, ele vem embaladinho, né? Olha lá, ó. Zero o catalisador. E vamos estar efetuando a troca dele. Vocês vão acompanhando aí, beleza? Ele vem em certificadinho de garantia aqui, ó. Tá? E é isso daí. Vamos efetuar a instalação. E vocês vão acompanhando aí, ok? Pô, pessoal, do vectro aqui, ó. Tirei a sonda. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Olha lá dentro do catalisador, ó. Os furinhos lá com vestígio aí de sujeira parada ali na parte de cima aí do catalisador, tá? E vou tentar aproximar a câmera aqui, ó. Olha lá pra vocês verem. Como é que tá por dentro. Ela não tem vestígio de trinca, porém ele não tem eficiência ali na conversão dos gases, né? Ó. Toda sujeirinha que para ali dentro, ele vai entupindo o catalisador ali gradualmente. Beleza? Então, é isso aí. Pessoal, aí ó, catalisador já instalado no lugar, tá? Olha lá por dentro lá da cerâmica dele. Como que é. É isso aí. Agora efetuar a montagem dos restos dos componentes da capa térmica aqui de fora. E vocês vão acompanhando aí. Beleza? Pessoal, daqui do vectro aqui, acabei efetuando uma limpeza aqui na parte do motor. Não apaguei a memória ainda. Vamos lá pra nós apagar a memória da variz. Catalisador novo instalado, tá? Esse cana aqui já está conectado. Vamos ver aqui. Vamos ver se tem mais alguma falha. Tansão de alimentação. Foi desligada a bateria desse carro também. Vamos excluir essas falhas aqui. Beleza? Vamos aqui em avançado. Reset dos parâmetros. Adaptativo. Desligar a ignição. Continuar. Vamos aguardar 10 segundos. Ligar a ignição. Continuar. O procedimento concluído com sucesso. Beleza? Vamos resetar aqui. Circuito oxigênio. Por quê? Para ele fazer novas leituras. Tá, pessoal? Esse carro aqui já é a manutenção dele. O cliente sempre faz a risca. Sempre tem um controle da manutenção dele. Jóia. Jóia. Vamos fazer a programação aqui para a gasolina. Desligar a ignição. Continuar. Ajuste concluído com sucesso. Beleza. Chegou a hora de nós darmos a partida. Caiu a conexão. Mas ele vai voltar a comunicar com a central. Beleza. Beleza. Vamos ver se tem alguma falha. Nenhuma falha no sistema. Ok. Beleza, pessoal. Como agora ele está na fase fria. Vamos aguardar ele atingir a temperatura de trabalho. Aqui ele está. 30 graus aqui. Temperatura do líquido de arrefecimento. E sonda lambda banco 1 e banco 2. Sonda lambda 1 e sonda lambda 2. Fala um bobeiro aqui. Vamos aguardar ele aquecer aí, pessoal. E nós vamos monitorando aqui essa sonda lambda. Ok. Visto que agora ele está na fase fria. Beleza. Vamos esperar ele chegar na temperatura de trabalho. E vocês vão acompanhando aí. Ok. O pessoal do Vecta aqui. O eletroventilador já entrou em funcionamento. Vocês vão acompanhando aqui agora a parte da sonda 2. Ela dá essas oscilações mesmo, tá? Na linha GM acontece muito isso. Por quê? Por mais que agora o motor esteja quente. O catalisador está abaixo da temperatura. É típico da linha GM. O que nós vamos fazer agora? Vou manter uma aceleração aqui a próxima a 2.000 RPM. E vamos aguardar. Olha lá. Já entrou na escala. Agora a sonda 2 não oscila. Ok. Eu coloquei uma parte do vídeo que eu enviei para o cliente no dia. E vocês viram que a segunda sonda oscilava muito, tá? No dia do diagnóstico que eu passei para ele. Ela oscilava bastante. Aqui ela já permanece nula lá. Tá ok? Já caracterizando. É um catalisador bom. Eficiente. Beleza, pessoal? Aqui eu estou aquecendo. A hora que ela atingir uma temperatura maior, ela estabiliza. Olha lá. Olha lá. Está subindo. Olha lá. Estabilizou. Vamos lá. Olha lá. O catalisador bem quente, olha. Ó Estabilizado Indicativo aí de um catalisador Bom Beleza pessoal Tirei o pé do acelerador Vou deixar ele entrar na marcha lenta Normal Como o catalisador tá quente Ele vai manter ali A estabilidade dele Assim que o catalisador vai esfriando Ele volta a oscilar pouca coisa Típico aí da linha GM Beleza pessoal Então é isso daí Luz de anomalias Não acendeu mais Aqui o tempo que ele tava funcionando Vamos ver aqui Não registrou mais nenhum tipo de falha É isso daí, o carro já tá pronto Pra entregar Para o cliente Beleza pessoal Olha lá Fiz uma lavagem no motor Pra tá entregando pro cliente Fazer um servicinho top aí Beleza pessoal Então E a manutenção de hoje Foi essa Instalação no catalisador novo No Vectra 2011 Tá Isso aqui é esse Vectra Vectra Elegance É isso daí Beleza pessoal Então Quem gostou dá um joinha Se inscreva no canal Compartilha E até a próxima pessoal Valeu Graças a Deus Como sempre A casa sempre cheia Obrigado E por acompanhar o canal Não E Não E E E E E Obrigado.